5 Remédios Caseiros para Mal Hálito Algumas boas opções de remédios caseiros para eliminar o mal hálito são mascar um cravo da índia, folhas de salsinha e fazer gargarejos com água e própolis no entanto, além disso, deve-se escovar os dentes e usar o fio dental todos os dias beber 2 litros de água por dia evitar certos alimentos como cebola e alho e ir regularmente ao dentista o mal hálito pode ser causado por problemas estomacais ou pelo acúmulo de bactérias na boca mas também pode ser sinal de doenças com insuficiência hepática ou renal e neste caso, o tratamento do mal hálito deve estar associado ao tratamento para estas doenças primeiro, chá de cravo da índia para mal hálito o cravo da índia possui propriedade antissépticas que podem ser úteis no combate aos micro-organismos causadores do mal hálito uma boa dica é preparar um chá com cravinho e fazer bochechas com ele após a escovação dos dentes ingredientes meio copo de água e 5 cravos da índia modo de preparo coloque os ingredientes numa panela e deixe ferver por alguns minutos quando estiver morno, coe e utilize como enxaguante bucal outras plantas medicinais que podem ser úteis contra o mal hálito são alcaçuz, alfafa, alfavaca e erva cidreira que também podem ser utilizadas em forma de chá para bochechas segundo, própolis para mal hálito uma ótima solução natural para acabar com o mal hálito é o própolis ingredientes um copo de água morna 20 gotas de própolis modo de preparo misture bem os ingredientes e faça gargarejos de 2 a 4 vezes por dia terceiro salsinha para mal hálito uma outra ótima solução caseira para o mal hálito é mascar folhas de salsa durante alguns minutos e após a mastigação enxaguar a boca com água a salsa de nome científico Petrocelino Crispum é uma planta medicinal que possui clorofila e propriedades bactericidas que remove o mal hálito e reduz imediatamente o número de bactérias na boca dos indivíduos que sofrem de halitose mal hálito quarto solução de eucalipto para mal hálito uma ótima solução natural para mal hálito é fazer bochechos de eucalipto pois esta planta medicinal possui propriedade antisséptica e aromática ingredientes meia colher de sopa de folhas picadas de eucalipto e meia xícara de água modo de preparo colocar a água para ferver e depois as folhas de eucalipto e uma xícara cobrindo com água fervente depois de morno coar e utilizar como xaguante bucal quinto chá de hortelã ingredientes uma colher de chá de extrato de amamelis meia colher de chá de glicerina vegetal 3 gotas de óleo essencial de hortelã 125 ml de água modo de preparo colocar todos os ingredientes em um recipiente e agitar bastante fazer bochechos diários com esse chá após escovar os dentes gostou das informações? se você gostou curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde e aí